A CIDADE NO BRASIL 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 Esse rapaz nem para isso serve Ele passou tanto tempo sentado no sofá Que ficou com o aparelho Com o aparelho reprodutivo estragado Eu se calhar devia contar a ele Que não estou grávida, não é? Mas para quê, filha? Para quê? Queres ir lá a casa e dar de caras com o outro? Vá lá, não te rebaixas Olha, sabes quem é a culpa? É dos chineses Não sei quem é a culpa, é? Não sei quem é a culpa